E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo do GTA Grátis de celular Aqui jogando Duel Death Auto, esse jogo incrível galera, onde nós estamos nessa cidade E nós precisamos fazer tudo igual no GTA E o nosso objetivo galera, é liberar o nosso amigo Richie da prisão E bom pessoal, no último vídeo a gente descobriu que esse daqui, o Carmil se não me engano Ele sabe como que a gente pode tirar o nosso amigo da prisão E ele só pediu pra gente trazer o carro dele pra cá E aí ele desafiou a gente pra uma corrida A gente precisa bater o tempo mais rápido da cidade Que ele diz que ele é o melhor piloto E se a gente vencer, ele vai ajudar a gente a salvar o nosso amigo Richie da prisão Então tudo que eu preciso fazer pessoal, é vencer essa corrida Então vamos torcer aqui pras minhas habilidades de piloto estarem prontas E meu Deus, beleza, a gente tá fazendo aqui umas curvas boas O mais difícil galera, desse desafio aqui, é porque não tem como você saber aonde que é a próxima curva Então assim, as vezes eu acho que o caminho vai ser todo reto Ai meu Deus, eu bati feio, volta, volta, volta Ok, 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 meu Deus, vocês estão percebendo que tá tipo tendo uma mega tempestade Uso um nitrinho aqui, beleza, beleza, beleza Sempre quando der pessoal, eu vou tá usando nitro Pra dar aquela ajuda na gente Ai meu Deus, dá licença, carrinho do sorvete Meu Deus, eu passei pelo lado da ponte, sem ponte Mas tá tudo certo Faz aqui a curva Olha, é esse tipo de curva aqui que me ferra pessoal Mas tudo bem, é só a gente não desistir Que a gente vai chegar lá A gente tem que vencer essa corrida em um minuto galera Ai meu Deus, tudo bem, tá tudo certo, tá tudo certo Foi tudo planejado, tudo planejado Usa o nitro aqui pra gente acelerar Ai meu Deus, uma curvinha aqui acentuada Tudo bem, vocês falaram que esse carro aqui é de drift Então por isso que ele tem essas curvonas muito loucas Ai meu Deus, por que que eu fui bater numa árvore? Vai, usa o nitro, Feberis Ah não, eu passei no, eu parei no saco de lixo ali Esse saco de lixo tem o que? Cimento lá dentro Mas beleza, falta 30 segundos pessoal Usa aqui a... Beleza galera Será que a gente vai conseguir galera? Vamos lá, falta 30 segundos Eu tô ficando nervoso pessoal Porque a gente precisa soltar o reach da prisão E se a gente não vencer essa corrida A gente não vai conseguir Conseguimos galera Beleza Carmil, voltei aqui Carmil Eu venci o seu melhor tempo Aqui da cidade Com essa tempestade, com essa chuva E ele, nossa cara Essa foi boa mesmo hein Como é que você fez isso? Bom, mas de qualquer forma Aqui está o plano Enquanto eu estava lá fora Tentando tirar o reach de dentro da prisão Eu percebi que a prisão É controlada por uma rede Chamada a rede maneira Ok É que ela pode ser hackeada Se a gente utilizar as ferramentas certas Pra construí-las A gente precisa de 3 coisas Beleza Um, um sistema pra gente hackear Eu vi um perto da área da polícia Ok Dois, um chip eletrônico Que eu vi perto do deserto Numa fábrica Ok E três Um USB Que eu vi perto dos escritórios Agora vá lá O reach está esperando Então beleza Precisamos de 3 itens É... Bom Carmil Você não se importa Se eu pegar o seu carro emprestado Né Carmil? Beleza Tá, agora onde que a gente consegue os itens? Será que vai mostrar aqui no mapa? Ou eu vou ter que ir É... Pesquisar na minha mesmo Porque assim Eu não sei onde que é o escritório Que eles estavam falando Porque assim Delegacia é fácil Já marquei ali no mapa A gente pode ir pra lá O deserto É aqui pra baixo Eu também nem saí da cidade E de uma coisa eu sei galera Esse jogo aqui O DUTEF Auto Ele é cheio dos easter eggs Ele é cheio dos mistérios E vocês já deixaram vários segredos Nos comentários do último vídeo Então galera Botem mais segredos Botem mais easter eggs aí embaixo Eu ouvi dizer que tem coisa atrás da nossa casa Eu ouvi dizer que tem coisa atrás da delegacia Tem coisa no deserto também Então assim pessoal Bota tudo que você sabe aí nos comentários Que dependendo do próximo vídeo A gente faz todos os segredos Ai meu Deus Eu pensei que ia dar Pera Pera Eu acho que a gente tá travado Calma Usa aqui a ferramenta Ok Essa ferramenta aqui só salva a gente dos bugs pessoal Vem pra cá Já estamos chegando na delegacia O importante é que tá de noite Então assim A atividade da polícia Vai tá bem menor Então a gente pode sair Com mais tranquilidade E dar aquela investigada pessoal Então vamos dar uma entrada aqui Tá Precisamos encontrar Um sistema de hackear E ao mesmo tempo Tem uma mega viatura aqui Passando a vida real pessoal Mas beleza Aqui dentro da delegacia A gente tem aqui Alguns posters de procurados Então tem esse cara aqui Cabeludo E tem esse aqui O outro cabeludo Esse aqui tá dando 50 mil Porque ele é perigoso E esse daqui Tá dando de recompensa 30 mil Porque ele é um Tudo bem Eu vou achar Que isso aqui é um lobo Tá Mas beleza Vamos continuar Opa Será que é isso daqui O sistema de hacke É isso mesmo Beleza Já pegamos um Dos três itens Então ok Agora o que a gente precisa é Ir nos escritórios E também Pera Cadê o carro Ah tá O carro tá pra lá Falar Meu Deus O carro sumiu Então beleza Precisamos ir pros escritórios Que eu não faço a mínima ideia Da onde que é E também precisamos ir Direto pro deserto Então deixa eu marcar aqui Será que esse daqui é o deserto Ou será que é o próximo Bom Deixa eu marcar esse A gente vai pra ele Qualquer coisa A gente continua Então vambora Próxima parada Deserto do Atacama Então vamos lá A gente passa aqui a pontezinha Meu Deus Caraca galera Eu tô pegando jeito Com esse carro Viu E ó A gente tá assim Cada vez mais Explorando a cidade Até porque no primeiro vídeo A gente nem saiu aqui Da cidade principal E agora a gente já tá indo Pra segunda ilha Tá indo conhecer o deserto Então assim Eu tô meio com medo Mas também tô meio empolgado Pra conhecer Viu E tudo que eu queria Era só um nitrozinho Galera Será que tem como Passar num posto E recarregar o nitro Olha a ponte zona Vambora galera É a ponte zona Tá parecendo a ponte Do The Killer in Purple Não parece Vamos lá pra outra cidade Tudo certinho Meu Deus Esses caminhões ali Da esquerda Tão causando acidente Viu Meu Deus do céu Esse povo tá maluco Minha gente Esse povo não tem noção Aí Pera freia Vira aqui pro lado Tá Então aqui na esquerda A gente tem O aeroporto Pelo menos parece Ser um aeroporto E se não me engano Eu já tinha visto no mapa Opa Nossa Caraca galera Esse daqui a gente é piloto A gente é piloto demais Aqui é só coisa séria galera E a gente vai conseguir chegar na ponte Meu Deus Ai Beleza Beleza Eu ia falar quase que a gente bate Mas a gente bateu ali Mas tudo certo O importante É que estamos chegando No deserto E beleza Eles falaram Ou melhor O Caritia O Camil Ele falou que tava perto da fábrica Né E assim Logo aqui De novo o som Logo aqui A gente já encontra Meio que uma fábrica Né Ó Tem vários Negoções aqui Bizarro Mas assim Eu não faço ideia Da onde que a gente vai Opa Quem que tá falando aqui comigo Alguém foi atropelado Meu Deus moço Tá tudo bem meu caro Tá tudo bem moço Tá tudo bem com você senhor Acorda fi Levanta fi Acorda Acorda moço É galera Acho que melhor eu sair daqui Pera Tem um cemitério Tem fantasmas ali Ó Um fantasminha Oi fantasminha Você faz alguma coisa Fantasminha Meu Deus E aí Que que tá rolando aqui Meu Deus galera Tá tocando Marco Ah eu derrubei o esqueleto Desculpa esqueleto Não bate em mim não Ele foi embora Ele foi embora E você moço E será que tem algum easter egg Por aqui ó Mais esqueletinhos Ok Tem uma aranhazinha aqui Oi aranha Beleza Ela não faz nada Mas rapaz E o povo aqui Nessa cidade gosta de dançar E agora o esqueleto Tá aqui no meio da rua Galera Ele tá te fazendo Um flash mob Vai esqueletão Manda brava Meu fi Olha aí Olha aí galera Não por mim Eu ficaria o vídeo inteiro aqui ó Só vendo esqueletinho Mandar brava Olha aí galera Ah Vai Vai Boa esqueleto Boa 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 Só mais um tapinha aí Porque você é muito bom esqueleto Boa Tá mas pera Agora a gente precisa Meu Deus Coitado Coitado daquele helicóptero Ai quase que a gente é atropelado Mas bom Vamos dar uma olhada Aqui na fábrica Porque falaram Que é mais ou menos Por aqui Que a gente encontra O outro dispositivo Será que tem alguma dica Tem alguma localização No mar Opa Será que é isso daqui É isso daqui Galera Muito bem Encontramos o dispositivo Beleza Beleza Mas será que tem mais alguma coisa por aqui Porque assim Se o lugarzinho aqui Até que é grandinho Né galera E assim Vários locais Mais nenhuma salinha Nenhuma salinha pra gente entrar Nada pra gente descobrir Não Ok Tá tem esses prédios também Tem esse hotel Tá tem outro carro Tem um negócio de petróleo ali Mas beleza Vamos pegar um carrinho Vamos voltar pra cidade E vamos pegar o último item Que tá nos escritórios Agora é escritório Minha gente Eu não faço ideia Da onde É que a gente encontra Um escritório Talvez na cidade principal Mas é que tá Eu não faço ideia Da onde que tem uma área Uma área empresarial Assim Vamos dar uma olhada Vamos dar uma pesquisada E beleza galera Aqui logo perto da pracinha A gente encontra Algumas casas E assim pessoal Tava dando uma passadinha E eu vi que tem alguma coisa Aqui em cima E se não me engano Isso daqui galera É USB E é o item que falta Então vamos ver Se é isso mesmo E beleza Completamos a missão Agora nós temos Os três itens Pra fazer a nossa ferramenta Pra hackear a delegacia Então vamos pegar O nosso carrinho Pera Onde que eu deixei o carro Eu não sei por que minha gente Mas esses carros Sempre ficam soltos por aí Beleza Tá aqui Ok Agora o que a gente precisa fazer É levar todos esses itens De volta Pro nosso amigo Pra gente fazer a ferramenta De hackear a delegacia E agora pera Eu esqueci aonde Que é a casa do Brodinho Pera Por que que tem a cabeça De um zumbi aqui Mas beleza Beleza Se não me engano A casa do Brodinho Era mais ou menos Aqui nessa rua Não era não Mas beleza Vamos lá E vamos conseguir Finalmente salvar O Rich da prisão Ok Quase atropelei o carinha ali Eu não quero atropelar ninguém Porque eu não quero ir pra prisão Não viu minha gente Já tá sendo trabalho demais A gente salvar uma pessoa Imagina salvar eu também Ai meu Deus Eu quase fui reto Direto ali no mato Galera Faz aqui a curvinha Mas beleza A casa dos caras Já é logo aqui A gente já deixa Tudo com eles E aí pessoal Eu não faço ideia O que que a gente vai fazer Porque dependendo desse cara Ele vai pedir pra gente Fazer alguma outra tarefa Ele vai querer fazer alguma coisa Então olha Eu trouxe aqui todos os itens E aí A gente pode salvar o Rich Agora deixa eu ver Se eu consigo construir isso aqui Aqui está Construído Ups Eu acho que eu não tenho A mega super bateria nuclear Pra fazer a mega ultra energia Sim A gente precisa de energias Mega especiais Não Eu não acabei de inventar isso agora Não Mas olha Eu posso cobrar 300 reais por elas Volte aqui Quando você tiver o dinheiro Viu Eu sei que é muito de dinheiro Mas você pode conseguir um pouquinho Brincando de basquete Dirigindo Uber Táxi Vendo aí no carro Eu escutei Que você consegue até Encontrar dinheiro Em alguns locais E os caras daqui São bem ricos Então É só você dar uma porradinha Neles Que eles vão deixar cair dinheiro Agora vai lá E me traz aquele dinheiro Dog Mas bom pessoal Eu já sou um homem preparado Eu sou um homem trabalhador E eu já tinha o dinheiro Galera Então vamos lá Constrói o trem Meu filho Eu já tenho o dinheiro Meu filho Como que eu dou o dinheiro Pra ele galera Eu Eu tenho o trem Pera Não são 300 dólares Não São 3 mil Eu esqueci de um zero Galera Porque assim Eu tenho 722 Eu pensava que o preço Pera 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 Tem uma mega Eu não posso pegar esse dinheiro aqui não pessoal Eu não posso pegar um pouquinho daqui não Eu só preciso de De 2.300 Galera Só isso É pessoal Eu acho que eu vou ter que trabalhar aqui nesse jogo Viu Eu já sei Vamos dar uma voltinha Vamos ver se eu consigo um dinheiro fácil por aqui Eu não sei porque que tá apontando pra que local aqui pra frente Até porque eu marquei no mapa aqui né Mas beleza Eu não sei como que a gente consegue dinheiro fácil Porque assim Eu sei que brincando Fazendo joguinhos A gente consegue até um pouquinho de dinheiro Mas eu quero galera Eu quero roubar um banco Eu quero conseguir muito dinheiro E fácil Então assim Eu tenho uma ideia Até porque uma das coisas mais fáceis aqui desse jogo É você encontrar um carro E com isso A gente pode levar esses carros Pra concessionária Pra vender Igual no GTA galera Então assim Tudo que eu preciso fazer É pegar esses carros na rua E deixar tudo na concessionária Porque o cara O mecânico de lá Ele consegue fazer uma limpa Ele consegue vender os carros Então assim É uma boa forma da gente conseguir dinheiro Então já sei Como o Rich O Rich não Como o Camille Ele tá querendo abusar Eu vou levar o carro dele Pra concessionária galera Vamos ver se eu consigo vender O próprio carro dele Se não me engano é aqui Ahn É esse Não isso aqui é pra trabalhar de Uber Ahn Vamos testar galera Vamos testar Eu pensava que aqui Ia ser a concessionária É É só eu entrar no táxi Ou eu preciso conversar com alguém É Alô Pessoal do Uber Eu queria trabalhar aqui Pessoal do Uber É só pegar o carro Vamos ver Vamos ver Entra aqui no carro Ok É Pula Meu Deus O carro pula mesmo E como que eu trabalho de Uber gente Aqui ó Aqui ó Tem um carinha pedindo ajuda Será que é isso? Entra aí meu filho É isso mesmo galera Beleza A gente tem 17 segundos Pra levar ele pro outro ponto Meu Deus Meu Deus Já traz ele pra cá Beleza Olha aí Em tempo recorde meu filho Eu só não sei porque ele pediu um táxi Pra andar um quarteirão Nem isso Ele só andou a esquina Tá e agora a gente conseguiu 40 reais É Eu não sei se é muito bom Viu galera Rapaz Eu pensei que a gente ia ganhar mais dinheirinho Viu E meu Deus Eu pensei que eu ia parar o carro Pera aí mulher Eu tô voltando minha querida Eu tô voltando Será que eu posso vender O táxi No Na concessionária Entra aí meu véi Pra onde você precisa ir Ai meu Deus Pro outro lado Vambora Vambora A gente tem 20 segundos Vai meu caro Calma lá Calma lá 18 segundos A gente vai chegar Amigão Ai meu Deus Eu tô batendo em tudo aqui Pera 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 Eu tô indo pro lugar errado Calma 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 meu filho Tá tudo bem Tá tudo bem Você vai chegar Pera Não é aqui que você precisa chegar não É ali É aqui 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 Cinco Boa Chegamos meu amigo Boa 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 Pode pagar esse dinheirão aí pra gente Meu moço Quanto que a gente vai ganhar Ah 56 Ok Que a gente vai ganhando mais A quantos passageiros Em sequência a gente pega Então vamos ver 3 aqui Vamos parar nesse carinha aqui Que tá mais fácil Entra aí meu filho Pra onde você quer ir meu caro Beleza Faz aqui meia volta Belezinha 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 Ah ele quer ficar logo aqui na esquininha Tá tranquilo moço Tá tranquilo Fica aí meu véi Boa 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 E o seu amigo também tá precisando de um táxi Ah você tá precisando de um táxi moço Você carinha de chapéu Entra aí meu filho Vambora Vambora Aproveita aí Eu nem vi quanto dinheiro a gente conseguiu Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Segue pra cá Belezinha 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 Será que a gente pode depois do serviço É pegar eles na porrada Pra conseguir mais dinheiro Ou melhor Deixa isso pra outro dia né galera Eu já tô pensando aqui no Feberes do mal No Feberes do GTA Pula aqui pro lado Ai meu Deus Calma lá A gente vai chegar Nossa a gente quase invadiu o restaurante ali Mas tá tudo bem Chegamos no seu ponto amigão Ótimo Eu aceito o gorjeta Aceito o que você quiser meu querido Quanto que a gente vai ganhar? 98 Bom Agora Tá começando a valer um pouquinho mais a pena Viu Mas tudo que eu queria Era encontrar a loja de carros Eu não tô encontrando É a loja de nitro ali do lado Ok Vamos ver se o encontro E vamos ver se a gente consegue vender Alguns carrinhos aqui Rapidão galera Mas beleza galera Acabei aqui de pegar três carrinhos Então a gente tem o carro do Kimil A gente tem o carro do Kirill Na realidade Eu tô falando o nome dele errado O vídeo inteiro Mas vamos lá O carro do Kirill Tá valendo aqui na loja A gente deu um tapa aqui no carro Olha Esse daqui Você consegue botar bastante coisa aqui dentro E a gente consegue 88 reais Pode vender minha gente Vambora E a gente conseguiu nossos primeiros mil dólares Agora a gente pega o nosso táxi Bota aqui dentro E vamos vender ele também Olha Esse lindo carro aqui ó Você consegue botar muito espaguete aqui dentro do carro Ele quer vender por 18 Ai vamos lá minha gente Vamos lá Vende por 18 Vai E agora a gente tem esse carrinho vermelho Que eu peguei bem bonitão E ele é bem rápido galera Então assim ó Tô esperando um pouquinho mais de dinheiro Pelo menos do que o do táxi viu E ó A gente deu aqui o tapa no carro E esse daqui você consegue botar bastante caixa aqui no porta-mala E por 92 vamos vender galera E olha só Conseguimos 1148 Mas galera Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Se você quiser ver mais vídeos de GTA de celular Deixa muito like aí embaixo Pode deixar sua dica Ou talvez a sua sugestão aqui nos comentários E a gente se vê no próximo vídeo galera Bate aqui Falou Tchau E fui